Cada emissora de rádio e televisão tem a obrigação ética com o povo brasileiro de, ao começar o seu programa, começar instruindo a sociedade brasileira a aproveitar o mês de novembro e fazer os exames de próstata. Isso pode ser um chamamento nos principais jornais de cada televisão, de cada rádio, na internet, porque, afinal de contas, os homens precisam criar coragem. Se ele tem medo de levar um toque do médico, dá um toque. Ele pergunta para sua mulher quantos toques ela leva na vida cada vez que vai no médico e sai à mesa a mulher que entrou. Então, gente, morre muita gente por conta do câncer de próstata e você pode evitar isso com um pouquinho de coragem. Seja homem, faça o exame de próstata para que você viva muito mais e cuide da sua família. E aí E aí E aí E aí Obrigado.